Na tarde de hoje, por volta de 15 horas, um homem deu entrada aqui na delegacia trazendo consigo a sua filha de 12 anos e ele relatava em sede policial que a menina seria supostamente vítima de um estupro coletivo praticado por sete homens no último sábado. Esse homem narrou em síntese que a mulher dele saiu com as três filhas para ir a uma igreja no último sexta-feira e ao invés de ir para a igreja, a mulher dele teria ido a uma festa e nessa festa ela teria ingerido bebida alcoólica e também drogas e que nessa ocasião as filhas ficaram vulneráveis e alguns homens teriam dado bebida para a filha de 12 anos no momento ela teria desmaiado e sido levada para um quarto e ainda segundo esse homem, a filha menor de 9 anos seria vista tudo isso e relatado para ele. No domingo, de acordo com ele, essa menina passou mal e ele levou a menina para o hospital hoje onde foi constatado que ela de fato havia sido estuprada e nesse momento ele vem à delegacia para noticiar, inclusive para fazer uma denunciação caluniosa em relação a quatro rapazes identificados e três que seriam identificados posteriormente. Então, esse caso ele inicialmente é tratado como um estupro coletivo de uma menina vulnerável de 12 anos e as diligências se iniciaram imediatamente, a menina foi submetida a exame de corpo de delito o exame de corpo de delito apontou sim um estupro recente então outras pessoas, essas pessoas que ele apontou como suspeitos foram conduzidos para a delegacia assim como vários outros familiares e pessoas que moravam ao redor. Para a nossa surpresa, nesse interim, a polícia militar conduziu para cá a companheira dele na verdade a esposa dele, casada com ele já há algum tempo, com quem ele tem cinco filhos e a mulher estava completamente desfigurada. Foi então que nós soubemos que ele havia espancado essa mulher e aqui ele falou que ele havia agredido ela sim por ela ter deixado as filhas serem submetidas àquela situação. E no desenrolar dessa investigação, mais de dez pessoas foram ouvidas na tarde de hoje e ao final nós entendemos, nós chegamos à conclusão, segundo foi informado pela família ele é de verdade o grande abusador, ele abusou já de duas filhas maiores inclusive duas filhas que saíram de casa e fugiram porque foram abusadas por ele e que na verdade fora ele quem abusou da filha dessa menina de 12 anos no sábado só que a menina começou a passar muito mal e quando ele chegou ao hospital e o hospital foi e fez a notificação compulsória, sabendo ele que ele ia ser apontado como o autor do estupro ele veio para a delegacia para relatar essa história e aqui ele começou a apontar diversas pessoas que sequer tinham relação. E como que nós chegamos a essa conclusão? Primeiro porque o exame deu positivo, segundo porque a filha menor relatou que já tinha visto ele estuprar a filha de 12 anos várias vezes dentro de casa e que o último estupro ocorreu no sábado passado o que comprova o resultado do exame de corpo delírio demonstrando que de fato havia uma relação com um estupro mesmo recente. Então essa menina de 9 anos confirmou que viu o pai estuprando o relato dos familiares é no sentido de que ele mantinha a companheira dele em cárcere privado ele não deixava a mulher sair e segundo ela informou na delegacia agora ela ainda está prestando depoimento ela via sendo agredida por ele há uma semana dentro de casa o rosto dela está completamente desfigurado informações ainda de que ela já sofreu um AVC de tantas lesões praticadas por esse agressor agora no final da noite as duas filhas maiores dele tiveram aqui na delegacia e confirmaram que já foram abusadas por ele mas não registraram então nós estamos dando início nesse momento a investigação desses dois outros estupros contra as filhas maiores E negaram que não registraram por que antes? porque tinham medo, porque ele ameaçava matá-las e aí elas preferiram sair, deixaram a casa e foram morar com outros familiares então esses inquéritos darão início nesse momento temos agora ele sendo preso em flagrante pela agressão e cárcere privado da companheira e já na manhã do dia seguinte agora nós vamos representar por esse crime de estupro de vulnerável que ele praticou no sábado passado então uma história que começa com um estupro coletivo na verdade a gente termina com a prisão desse homem pela agressão à mulher, pela denunciação caluniosa pela ameaça também que ele praticou contra ela no dia de hoje e ele responderá também pelo estupro dessa criança de 12 anos em relação ao caso, cinco filhas, uma a uma já constatado um estupro, outras ainda em averiguação e como é que a senhora vê essa quantidade de filhas estupradas como é que ele conseguiu manter isso durante tanto tempo assim sem que houvesse uma denúncia? Bom, ele é de fato um homem muito agressivo como foi relatado por todos os irmãos dele inclusive é um homem agressivo, é um usuário de drogas ele faz de fato uma violência psicológica com todas as pessoas que moram na família essas duas maiores já conseguiram deixar a casa então elas se livraram dele mas nunca registraram e em razão disso a gente acredita que isso pode ter acontecido inclusive com as duas menores por isso que amanhã nós submeteremos essas duas menores também em exame de corpo delito para saber se ele não praticou esses crimes em série então é muito importante que as mulheres não se calem essa mulher estava calada há muitos anos, sofrendo inclusive há como eu disse a informação de que ela sofreu um AVC em razão de tantas agressões praticadas por ele mas ele ameaçava ela de uma forma tão constrangedora que ela sequer tinha coragem para deixar o lar porque na hora que ela tentou deixar o lar há um mês atrás aproximadamente e segundo foi informado, ele descobriu onde ela estava foi atrás dela e falou que se ela não voltasse ele ia mandar matá-la e por medo ela voltou a ser subjugada e submetida a essa situação de violência como é uma delegacia especializada muitos casos são registrados mas esse em especial deve chamar a atenção chama a atenção por não ter sido registrado um crime que vem sendo praticado por tantos anos e felizmente hoje ele está sendo autuado por todos esses crimes eu acredito que vai passar um bom tempo na cadeia e hoje ele está sendo autuado exatamente por quais crimes? então nessa noite ele está sendo autuado em flagrante pela lesão a esposa dele que aconteceu na manhã pelo cárcere privado ela não conseguia sair de casa e também pela denunciação caluniosa por ele ter dado início ao inquérito de estupro quanto pessoas que ele conhecia ele sabia que ele não era autor então isso a gente pode comprovar porque ele relata que a mulher dele foi a essa festa onde estavam essas pessoas só que na verdade ela estava em cárcere privado isso foi comprovado pelos familiares e também posteriormente ele vai responder por todos esses estupros sendo o estupro de vulnerável da menina de 12 anos que aconteceu no sábado porque ele não está mais em situação de flagrança e também pelo estupro dessas duas outras filhas maiores e também pelo estupro das filhas que ele conhecia